E hoje nós vamos falar sobre economia, um assunto muito importante e que a gente precisa estar sempre se atualizando, né gente? Estou recebendo aqui hoje Thaís Sampaio, que é economista. Seja muito bem-vinda, Thaís. Eu quero começar falando com vocês sobre um assunto polêmico, né? Porque a gente sabe que as mulheres têm um custo maior, né? Gastam mais do que os homens, mas foi divulgado um levantamento dizendo que a mulher paga em média 12,3% mais caro por produtos idênticos aos direcionados ao público masculino. Por que mulheres pagam mais caro do que os homens, Thaís? O consumo é maior, né? Então quando tem maior consumo, você tem um aumento de preço também. A procura é maior, a oferta é maior, mas a demanda também é maior. E a mulher, além do consumo só de vestuário, ela tem o salão, ela tem a roupa, ela tem os acessórios. Então ela tem a questão da estética também, que a mulher tem um consumo muito mais elevado do que os homens. Então se você tem um consumo maior nesse setor, do consumo do público feminino, aí vem o preço, logicamente, um pouco mais elevado, né? E as mulheres estão ficando muito exigentes também, né? As mulheres cada vez mais estão querendo produtos de qualidade, serviço de qualidade, né? Então aí acaba agregando um pouco mais nos preços, que eu como mulher não concordo, não é justo, mas enfim, né? A gente tem que pagar um preço por isso, né? Ser mulher, então, realmente custa mais caro, né? Ser mulher custa caro, custa caro. E você como economista, né? Veio ajudar a gente também trazendo algumas dicas, né? Porque nós mulheres sempre temos uma dificuldade maior também de guardar dinheiro, né? De fazer investimentos. Qual o momento certo para investir o dinheiro? Quando a gente deve começar a pensar um pouco mais na economia, né? Desde que você começou a trabalhar, é você ter a sua renda. Muitas vezes a gente tem a percepção errada de que, ah, eu vou esperar receber um décimo terceiro, ou vou esperar receber uma herança, não sei do que. Não. A disciplina da educação financeira é desde sempre. Você tem a sua renda, então você começa a ter uma disciplina de gastos com aquele dinheiro que você está ganhando. Não importa o valor em si, a quantidade de dinheiro. O que importa é a disciplina. Então, se eu gasto, se eu ganho mil, posso gastar, guardar 50 reais numa previdência que seja, ou numa poupança. Não importa. O importante é você ter uma disciplina e o hábito de você guardar dinheiro. E você só consegue fazer isso quando a mulher começa a ter objetivo. A mulher não. Qualquer pessoa. O hábito de você guardar dinheiro é quando você tem o hábito de você colocar objetivo nesse dinheiro. Eu vou guardar para comprar tal coisa. Eu vou guardar para fazer uma viagem. Eu vou guardar para comprar um carro. Então, quando você atribui um objetivo para esse dinheiro que você está guardando, ele se torna mais fácil de você ter essa disciplina. Agora, guardar para guardar é muito difícil. A pessoa não vai guardar. Ela vai sempre procurar algo para fazer com esse dinheiro. Então, não existe um valor específico em nenhum momento. O momento é quando você começou a ter a sua renda, você já adquire o hábito de você guardar. A gente estava até falando sobre isso. Eu tenho muita dificuldade de guardar dinheiro. Hoje, a gente tem uma demanda muito grande, oferta muito grande de tratamentos, de roupas. O setor feminino, tudo voltado para as mulheres. Está tudo mais caro e, ao mesmo tempo, mais chamativo. Hoje, a gente tem as redes sociais que estão ali. Você está navegando pelo Instagram. Está aparecendo ali para você comprar, né? Como sair, né? Driblar essas propagandas e conseguir se manter. Sempre quando eu começo a dar o trabalho de educação financeira, uma das primeiras perguntas que eu falo é você está disposta a abrir mão da sua vaidade? Não que você não tenha que se cuidar, mas ter um pouco mais de atenção com relação ao excesso. E como é que você faz isso? É quando você coloca no papel todo o seu orçamento, seja em planilha, seja em caderno, não importa a forma. Mas quando você coloca essa informação e você vê, você mesmo desperta em você o interesse de você começar a ter mais cuidado com esses gastos. Então, é um exercício contínuo. Não é da noite para o dia. A gente não aprende a ter educação financeira da noite para o dia. Mas a gente aprende na disciplina, no decorrer do tempo, você ter controle do seu orçamento e você mesmo vai aprender a direcionar. Não, hoje eu não vou gastar com essa roupa, eu não preciso. Algumas perguntas eu sempre faço. Eu preciso ou eu quero? Então, vai comprar aquela roupa? Eu preciso ou eu quero? Às vezes você não precisa daquilo ali. Você só quer ter. Então, são algumas dicas e alguns exercícios que quando você vai num shopping, você vai comprar uma roupa, então você pergunta, eu quero ou eu preciso dessa roupa? Eu preciso disso aqui? Se você comprou, você já desocupou que você não precisa do seu guarda-roupa, desapegar daquilo ali? Então, são alguns exercícios que a gente tem que estar sempre praticando para a gente ter uma disciplina financeira. Mas é muito importante você ter o seu orçamento, o controle do seu orçamento. Coloca no papel gastos com cartão de crédito, gastos com prestação, conta, padaria, lanche, restaurante. Que aí você vai ter, identificar qual é a sua dor, o que te machuca no seu orçamento, como que você organiza aquilo ali. Precisa ter esse controle. Qual a melhor forma, Thaís, de se investir no dinheiro que você analisa hoje? Não existe um investimento correto, não existe uma receita de bolo. O que existe é o seu perfil, o seu objetivo, no longo da história, para você desenhar. O que a gente fala, investe em ações, investe em fundo imobiliário, faz CDB. Depende se você está disposto a correr risco, disposto à sua idade, ao seu tempo, ao seu conhecimento sobre investimento. Então, não tem uma receita de bolo. Cada caso é um caso. O seu perfil de investidor é um perfil diferente de mim, diferente de qualquer pessoa. Então, o que a gente vai fazer é desenhar um modelo, desenhar uma carteira de investimento e no decorrer a gente vai trabalhando essa carteira, ela não é engessada. Então, pode acontecer imprevistos, a gente tem que montar uma carteira contra imprevistos, a gente tem que montar um investimento de longo prazo, que você até pode assumir um pouco mais de risco. Então, tem uma série de coisas. A gente faz um trabalho de ensinar o que é cada um daqueles itens que tem lá, aquela sopa de letrinhas, uma carteira de investimentos. Então, você tem que conhecer, você tem que entender, você tem que se dedicar ao seu dinheiro. A gente não costuma falar que a gente ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Ganhar é muito fácil, porque se você ganha, você perde. Quando você faz dinheiro, você dá um pouco... Só a palavra, você passa a dar um pouco mais de valor àquilo ali que você conquistou. Então, é diferente. Você analisando hoje o cenário econômico de Mato Grosso, você acredita que, mesmo assim com os custos um pouco mais altos, dá para juntar dinheiro? Dá em qualquer situação que você estiver, entendeu? Desde que você tenha um trabalho, claro, existem as pessoas em situação de vulnerabilidade que não é o caso. Mas se você tem um emprego, que você tem uma renda, o que você tem que ter o cuidado é a vaidade. Você não querer dar um passo maior do que a perna, preocupado com o julgamento das pessoas em redes sociais, principalmente. Se deixar, você entra nessa seara e é muito perigoso. Então, as redes sociais, ela é muito boa para ferramenta de trabalho, você divulgar e tal. Mas se você não cuidar, você entra nesse mundo e você se perde para a vaidade e o gasto vai lá em cima. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas sim, Mato Grosso é um estado que teve um resultado de um PIB fantástico. No ano passado, em 2023, ele foi destaque. Então, o agronegócio pulsa esse estado. Então, tem renda, tem emprego, tem oportunidade. A questão de você crescer ou não, financeiramente falando, depende mais de uma questão sua do que efetivamente do salário ou da sua renda. Tem muita gente que ganha 40 mil reais e não consegue prosperar, porque gasta sem controle nenhum. Então, assim como eu conheço pessoas que ganham 5 mil, mas têm uma vida muito bem equilibrada. Então, não é o valor em si, é a forma como você lidar com o dinheiro. Isso que é difícil, né, Thay? É bem difícil. Mas eu acho que, assim, já se evoluiu muito com relação à educação financeira. O mercado financeiro, os bancos digitais, toda essa mudança com a questão do digital trouxe muita informação, né? As redes sociais, a internet e tal, esse mundo global, ele trouxe essas informações de como é importante a educação financeira. E cada vez mais as informações estão aí, né? Então, existe técnica, existe conhecimento, mas é mais uma questão de finanças comportamentais, o seu comportamento primeiro, para depois você, claro, e o conhecimento sobre o mundo do investimento. Olha, com a pandemia, a gente percebe que houve uma movimentação muito grande de pessoas que ficavam com medo, né? Assim, ah, não sei, dia de manhã, sei, vou estar vivo. Senão, a gente perdeu muitas pessoas, né, com essa pandemia. E você acha que as pessoas acabaram tirando mais a mão do bolso, usando aquilo que estava sendo guardado, com medo de não saber o que estava indo no próximo ano? Até porque a gente sentiu que aumentou muito o setor de construção civil, teve um grande aumento aqui, né, no nosso estado, porque as pessoas estão construindo mais, comprando imóveis, né? É, assim, é cultural do brasileiro acreditar que o ter é a melhor forma de você investir. Não é errado você imobilizar o seu dinheiro, comprar imóveis e tal. O que precisa é ter um equilíbrio nisso. Você precisa ter um financeiro também. Uma emergência, você está tudo lá na sua casa e você não precisa, você precisa do dinheiro. Aí, então, você precisa ter um mix de investimentos, você precisa ter um financeiro disponível num banco, você precisa ter um imóvel se você quer ter, tem gente que acredita muito nessa, e é uma oportunidade, sim, de investimento, tem que saber fazer. Mas o que eu vejo, o que eu percebi no período da pandemia foram dois lados bem extremos. Enquanto muitas pessoas procuraram se disciplinar em guardar dinheiro e conhecer, visto tudo o que aconteceu, ficou desempregado, ficou sem dinheiro, e aí precisou se organizar financeiramente, precisou se virar para poder ter o que comer. Então, teve muita gente que automaticamente, por conta da dificuldade, teve que aprender a uma forma diferente de cuidar do dinheiro. Mas eu vi gente que ficou num desespero danado, que saiu assim, vida louca, porque eu vou viver tudo, porque o mundo vai acabar, entendeu? O holocausto chegou, então, teve os dois lados. E aí vem muito de uma questão de âncoras, né, de o que a pessoa viveu. Provavelmente a pessoa deve ter ficado encruzilhada dentro de casa, com medo de pegar o Covid e vida louca. E teve gente que eu acho que teve que trabalhar, perdeu o emprego, perdeu a família, e ficou sem dinheiro e tal. Eu falei, não, eu não quero mais isso para mim, eu vou arrumar a minha vida. Porque eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o mais pé no chão, né? Tirar você dos anos de conforto, né? Para a gente encerrar, Thais, eu queria que você trouxesse algumas dicas importantes para quem está nos assistindo, né, sobre economia, investimento, como conseguir poupar dinheiro também, né? E teve uma vida financeira mais equilibrada, né? Mais organizada, que eu acho que é o mais difícil para todo mundo, né? Vamos lá. A primeira dica que eu falo é, coloque o orçamento no seu papel, coloque planilha, caderno, na forma que você achar, desde que você tenha o hábito e a disciplina de sentar. E se outras pessoas, e não é só o seu. Então, se você mora com o pai, com outras pessoas que também são responsáveis pelo orçamento doméstico, todos têm que fazer parte daquele orçamento lá. E aí é difícil essa conversa, né? Marido e mulher é difícil, né? O homem entender que a mulher tem um gasto, um salão, por exemplo, é meio difícil, né? Então, assim, mas precisa desse exercício, né? Então, quando for ter essa conversa, deixe de fora os julgamentos, abre a cabeça, senta, é dali pra frente, e senta junto pra resolver. Então, a primeira dica é, faça o orçamento, de preferência, com o seu companheiro, com o marido, ou se é o irmão que mora junto contigo. Quem faz parte do orçamento do lar, tem que fazer junto aquele trabalho, e é um exercício que tem que ser feito, todo o controle financeiro. E, além disso, depois que você faz essa tarefa do orçamento, você começar a entender mais. Tem vários canais na internet de pessoas que são investidoras. E ler, estudar, conhecer canais oficiais. Tem canais muito bons, tem sites muito bons pra você aprender. Antes de você começar a investir, aprenda. Não se aventure. Não compre ações de pancada. Então, comece com uma coisa mais leve, vai pra uma renda fixa primeiro, entende o que é isso, aí você vai pra uma renda variável, que é ações, uma coisa mais arriscada. Então, devagar, com calma, entendeu? Procure ter informações de pessoas da sua confiança, que são, não sei, gerentes, assessores de investimento, sites, que têm muita informação, muita informação. Então, começa nessa disciplina, e traça o seu objetivo. O que você quer fazer com esse dinheiro? Você quer ganhar dinheiro pra quê? Só pra pagar boleto ou você quer viajar? Você quer pagar um curso? Você quer comprar um carro, uma casa? O que você quer fazer? Entendeu? Começa a trabalhar, estabelecer prioridades. Quando você estabelece prioridades, torna tudo mais leve, porque você vê que é alcançável, né? Mas, uma coisa alcançável, né? Você não vai querer ir pra Marte, né? Você não vai querer dar a volta no mundo, né? Você vai ir pra uma coisa mais alcançável, né? E esses objetivos, você coloca o quê, quando e como. Então, o que eu quero fazer, como eu vou fazer e quando eu vou fazer. E quanto custa fazer. Então, quando você coloca e responde essas perguntas, você montou sua estratégia, seu planejamento. E aí, você vai. Ah, que legal. Não é certo. Muito obrigada, Thais. E ninguém pode também gastar tudo aquilo que ganha, né? De preferência, né? De preferência. Tá muito difícil, né? O salário mínimo não é mais difícil. A gente, é o que eu te falo, viver dentro da sua realidade, né? A sua tampa da panela, ela tem que ser adequada ao tamanho da panela, né? Nem grande, nem pequena. Vamos adequar. Certo? Muito obrigada, Thais. Eu que agradeço. O prazer é meu. Se você gostou da nossa entrevista, deixe aí o seu comentário pra gente. Compartilhe também nas suas redes sociais. A sua opinião é muito importante pra gente. A sua opinião é muito importante pra gente. A sua opinião é muito importante pra gente. Obrigado.